VITNESS Todas as meninas faz fileira, faz disputa, a tensão vai começar Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17, onde ela joga a bunda vai Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17, onde ela joga a bunda vai Todas as meninas faz fileira, faz disputa, a tensão vai começar Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17, onde ela joga a bunda vai Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17, onde ela joga a bunda vai Todas as meninas faz fileira, faz disputa, a tensão vai começar Pim, 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 pú, 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 pú